Atenção, interrompemos a sua programação aqui no YouTube, para uma notícia urgente. Algo de muito ruim, está prestes a acontecer. Especificamente no dia 24 de setembro, desse ano. Iremos revelar tudo no vídeo de hoje. Mas primeiro, já se inscreva no canal, dê like, ative o sininho de notificação, para ficar por dentro dos fatos que são notícias no Brasil e no mundo, agora, nesse canal que é supimpa. Então sem mais delongas. Bora pro vídeo. Roda a vinheta. Amigos e amigas, recentemente, nossa equipe vem recebendo vários comentários, para falarmos sobre o que vai acontecer no dia 24. Pois circula na internet, uma teoria que diz, que no dia 24, daqui a alguns dias, irá acontecer algo que vai mudar o nosso jeito de ver o mundo. Algo, que será inesquecível. E ao pesquisar sobre o assunto, descobrimos algo que nos deixaram perplexo, e que se for verdade, você também ficará chocado. A teoria surgiu, após uma declaração de um importante parlamentar da Alemanha, Friedrich Merz. Presidente da União, democrata conservadora. Ele foi ao plenário do parlamento alemão. E declarou o seguinte. Caros colegas, este 24 de setembro de 2022, será um dia que ficará em nossas memórias, como um dia que diremos, eu lembro exatamente onde eu estava. E logo após essa declaração, ele disse que se confundiu sobre a data, que ele se referia de um outro acontecimento, do passado. Porém, mesmo depois dessa confusão, acendeu um alerta das pessoas, e elas começaram a estocar alimentos, água, e produtos de higiene. Pois a população está com medo de que aconteça um desabastecimento, como já aconteceu no passado. E diante disso ficou a pergunta. O que Friedrich Merz saberia, que ninguém mais sabe. Nós estamos em uma nova profecia do fim dos tempos. Ou é somente uma confusão mesmo? O fato, é que esse mistério vem ganhando força no mundo inteiro. E várias teorias, e coincidências, vêm aparecendo. Como no caso, de que o Papa, pediu para que os fiéis, transferissem todos os seus bens, assim como ouro e dinheiro, para o Banco do Vaticano. Conhecido como o Tesouro do Vaticano. E um importante investidor, e escritor, autor do livro, Pai Rico, Pai Pobre. Disse que a maior crise financeira está por vir. E que era para as pessoas investirem em Bitcoin. Claro, esse movimento também deu manga para as teorias. Já que um dos maiores desejos dos Illuminatis, é ter um Solider, que comanda o mundo todo. E uma só moeda, e Bitcoin, pode ser a principal moeda do anticristo. Outro fato muito curioso também, são que grandes artistas, estão cancelando seus shows. No Brasil, Justin Bieber, cancelou o show que faria em São Paulo. O que eles sabem, que nós ainda não sabemos. E coincidência, ou não. O dia 24 de setembro, é o fim do calendário judaico. Mas não para por aí. Quando falamos sobre teorias, e previsões. É claro que não podemos deixar de falar sobre os Simpsons. Um desenho, emblemático, que consegue fazer previsões assustadoras. Eles sempre acertam tudo que vai acontecer no nosso planeta. E eles têm uma mensagem para nós, na data do dia 24 de setembro de 2022. Pessoas ficam de olhos abertos, prestando atenção em todos os episódios dos Simpsons, para ver se capta alguma dessas mensagens. O episódio de número 9, da 24ª temporada, intitulada Homer vai para uma escola preparatória, foi exibido no dia 6 de janeiro de 2013. Mostra várias coisas acontecendo nos Estados Unidos, depois que o país sofreu um apagão de energia elétrica. E juntamente com esse apagão, outras coisas pararam de funcionar. Então Homer se junta a um grupo de sobrevivência, que tem um líder que criou um retiro ultra-secreto, fora da cidade, em preparação para o fim do mundo, porém a Marge não acredita nas previsões alarmistas desse grupo. Todo esse fim do mundo começa a ser desencadeado por esse apagão que teve, e esse apagão era como se fosse uma onda a um pulso eletromagnético, na cor amarela, que ia passando no episódio inteiro, e à medida que passava, dava pane nos sistemas elétricos, e as pessoas tinham que voltar a viver como antigamente, sem nenhuma tecnologia. Porém, a parte estranha desse episódio, e que chama nossa atenção, é que em um determinado momento do episódio, Homer começa a preparar uma mochila de sobrevivência, juntamente com a sua família, e eles tem 5 mochilinhas de sobrevivência, uma para cada um dos personagens da série. Aí você me pergunta... Aí você me pergunta... Luiz, mas por que isso é estranho? Por que isso é preocupante? Eu te respondo... É porque uma televisão da cidade de Denver... No Colorado está fazendo exatamente isso, a televisão fez uma reportagem ensinando as pessoas, a preparar essa mochila, mas não apenas ensinando a preparar. O governo está doando mochilas preparatórias, para uma suposta catástrofe. Essa doação acontecerá em massa em um ponto específico na cidade, no dia 24 de setembro de 2022, e a televisão estava noticiando o que iria acontecer. Alguns especialistas em economia, e em finanças, acreditam que os ecos da crise de 2008, dos Estados Unidos estão voltando a se repetir, como se eles fossem um padrão, mas Michael Berry, que é um importante investidor americano, fez previsões bizarras para o mercado, e como ele é muito conceituado dentro do ramo dos investimentos, as pessoas sempre escutam, o que ele tem a dizer. Ele prevê para os próximos dias desastres na bolsa de valores americana. Bom, saindo um pouco dos Simpsons, indo para uma outra série. Você sabia que existe uma série, que faz previsões, muito assertivas, assim como o desenho? A série em questão é a série, Years in Years, essa série conta com todos os detalhes, o que acontecerá com o mundo. Ela conta a história de uma família britânica, e como a história dessa família, foi alterada com o passar dos anos, graças aos acontecimentos políticos e econômicos da Europa, e por incrível que pareça, o primeiro fato da série, o fato desencadeador de todos os outros fatos, é um fato que não podemos falar aqui. Mas vou deixar essa imagem. Bom, como todos sabem, isso já aconteceu. A série acerta todos os detalhes em ordem cronológica, antes mesmo de tudo acontecer na vida real. Na série essa crise migratória acaba desencadeando também uma crise econômica. Como se não bastasse tudo isso, a série também mostra o falecimento da rainha da Inglaterra, aos 96 anos, no ano de 2022. A parte que eu acho mais assustadora, e que eu acho que tudo isso fica ainda mais claro, é que na série existe a substituição do primeiro ministro britânico, por uma mulher, e você sabe muito bem que Boris Johnson foi recentemente substituído por uma mulher, pela Liz, que é a nova ministra britânica. Agora reparem na semelhança física da primeira ministra britânica atual, com a primeira ministra britânica da série. É realmente, muito assustador. Entre várias outras previsões, que a série mostra, algumas ainda não aconteceram. Como a morte de Angela Merkel, em 2023. A série fala inclusive, sobre o desaparecimento das borboletas no planeta Terra, e por incrível que pareça, vejam essa notícia recente. Essa notícia que vocês estão vendo, é de agosto de 2022. Não preciso falar nada. Bom, agora é com vocês. O que acham disso tudo, são apenas coincidências. Nada irá acontecer no dia 24. Ou acreditam que sim, que algo de muito ruim irá acontecer, e que não há mais nada que possamos fazer, para evitar. Deixem aí nos comentários, suas opiniões são muito importantes para nós. Eu não sei o que irá acontecer no dia 24. Mas sei o que vai acontecer após esse dia. Será dia 25. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se não gostaram, não tornem aí. Mas se inscrevam no canal, dê like, ative o sininho de notificação. E lembre-se, eu apenas irei acreditar em previsões. Quando alguém acertar quando o Palmeiras irá ganhar o Mundial. Pois como todos sabem, o Palmeiras não tem Mundial. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho